Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um vídeo de Freestyler Football pra vocês. Um jogo grátis que tá na Steam. Agora jogando de mid, jogando no meio, né? Aqui com o Guile. É a brincadeira que eu tô fazendo por causa do cabelo dele, olha lá, cabelo do Guile, do Street Fighter. Mas é só uma brincadeira, não é realmente o Guile não. Agora temos servidores brasileiros. Começou nesse sábado, servidor brasileiro. Tá bem melhor de jogar agora. Gol! Ninguém deixa ver replay de nada. Como sempre. Aqui com a mochilinha nas costas, cheio de personalização. Mesmo dia que eu ganhei. Esse cabelo também é de Cash, que eu ganhei também. Período de tempo. Toca! Pô, rapaz, gol toda hora. Caramba! Essa partida vai ser fácil, hein? Um grande passo. Ah, ganhei caneleira também. Maneiro. A mochila e o casaco ali, sem manga, é... Hum, levando. O casaco e a... E a mochila é por dinheiro do jogo mesmo. Sim! Bom! Acho que até a chuteira de Cash também que eu ganhei. Período. No início aqui tá bem legal. Pra jogar, que eles estão dando um monte de coisa. Tão dando um XP, esse tá upando rápido. Eita! Falando com vocês, nem tô prestando atenção no jogo direito. Ah, cobre-los! Vamos ao outro gol. Falei que ia ser fácil. Fácil nada, hein? Você sabe como lidar com a bola. Boa trabalho. Defensa! Mano, que os caras são muito fome. Quando tem esse... FW na frente aí, que já são atacantes. Eles acham que tem que partir e fazer o gol. Não pode tocar a bola, fazer um dois, nada disso. Principalmente os brasileiros. Gringos que tocam a bola. Boa! Só porque eu falei, ele tocou com o outro amigo lá. Obrigado. Find your mark. 3x2. Fiz porcaria nenhuma. Ele tá ruim tomar bola, hein? Oh, chutou é gol. Um goleiro ruim. Um goleiro ruim do jogador lá, hein? Você sabe como lidar com a bola. Ah, não toca, cara. Vou chutar pro gol ainda. Marque-o! Você sabe como lidar com a bola. Geralmente eu fico sozinho lá na banheira, lá dentro da área e não toco. Boa! Gol! É só tocar que é gol! É gol! Gol! Um passe maravilhoso! Find your mark! Marque-o! Opa! Sobrou para mim! Bora! Muito bom! Descalcanhar! Passa direto! Boa! 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 Gol! Ah, garoto! Bela bola! Find your mark! Com essa comemoração que eu queria outra, né? Isso aí o tempo todo é chato! Tira, tira! Boa, moleque! Ó, lançamento! Pegou! Deixei na cara! Ó, ó! Tocou pro outro teve o pedido! Pô, bolão que eu joguei! Boa, vai, vai, vai! Chuta! Chuta! Golaço! Fantástico! Gol! Até o... Zagueirão tá fazendo gol! Sim! Bom! Seis a três! Find your mark! Tocou! Tocou do primeiro tempo! Para a torcida! Tocou do segundo tempo! Tocou do primeiro tempo! Tudo bem! Time for offensive! Essa é a nossa chance! Tem dois tipos de toques, tem um toque mais terceiro e outro mais certeiro e um toque tipo um ponto futuro que joga um pouco mais na frente, que é mais difícil de pegar né. Ó, sobrou, toca, boa, faz, eita, ia ser de bicicleta, tomaram de mim, guiadinho, boa zagueirão, zagueiro tá bom, bom trabalho, poteiro, bom trabalho, poteiro, parou junto comigo, bora, 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 toquei, vai, alá cara, sou muito bom no toque olha isso, Melhor meio do Brasil Guile Olha lá Eu sou fominha Tomei Que lindo Apertei o botão errado Que merda Fui jogar por cima dele Apertei o O cruzamento Não vai por cima Tem que ser o de chute algum mesmo Boa Sobrou Calcanhar Faz Cara, esse jogo é muito divertido Não sei como é que era Quando era aquele futebol mania Que o pessoal fala que eu nunca joguei Mas esse aqui Tá maneiríssimo Ainda mais sendo distribuído Pela própria desenvolvedora Qualquer problema Escorre de rapidão Eita Ia ser um golaço Offside Se ele pegar a bola vai jogar pra trás Olha lá Passei igual uma vaca Boa Boa, garoto Os caras tão tocando bem Vai, vai Na área Na área Vai, vai Ó Que lindo Ah Merecia Cara Uma mulher sambando lá fora do campo Acho que é na Bahia esse mapa É Até tem o desenho de uma caravela ali no meio Na Bahia mesmo Tira Pra fora Boa Beleza Passei igual 7x3 Goleada Caraca Linda Ah Fui faminha agora Tô querendo um golzinho também né Só um que eu fiz Tá 7x3 Dá pra arriscar assim Caraca Que porradão Boa Toca Linda Ó Deixei na cara Ah Tava impedido Como Se ele tava atrás de mim Não Aquele ali tá Caraca Livre Dá pra escolher o canto Boa O cara Pergou pra caramba Já hein 8x3 MVP MVP com certeza Boa Ah lá MVP falei Vai jogar outra partida aqui agora Gostei desse Guile mid Guile mid Guile meio Meio de campo Agora campo verdinho Bonitinho O mesmo time né Tira daí Muito bom Gostei desse time Que ele tá tocando bem Fábio Ah Demora muito Se tiver impedido Você só Vai em direção Do teu campo Que sai do impedimento Quando você chega em level 40 Nesse jogo Você escolhe uma especialização Pode ser mais ofensivo Mais defensivo Boa Atirei Não Tirei não Ele tocou Tira daí Tira daí Tô dando carrinho Não é pra dar carrinho Não Tá errado isso Você tem que tentar Atirar com Um punho de passe Depois Deve ter o carrinho Tirou Igual o inimigo Igual o adversário Fez ali De calcanhar Toquei Volta Volta Ah Demorando muito Nesse 1-2 Levão 1-0 Essa partida aqui Parece que vai ser Mais difícil Find Find Your mark Well done Boa Show de cara Oh Ah Toma Segura que eu quero ver Golaço Show Then Your moves Kill Win Só não deixa Fazer Boa Lança Cruzou Subiu pra ele mesmo Tocou Viu o lag que deu ali O cara teleportou Tocou Boa Ah Se ele volta Boa Deixou de cara Ai Ah Quase que sobe pra mim Pega Boa Sobrou Ah Passou direto Toquei no meio Minha formação Come on Tira daí Zagueiro Levamos outro Fantástico Dois a um Pra eles Show them Your moves Move Move Tô Acabando o primeiro tempo Já De cara Gol Boa Boa Garoto Fantástico Pass Faz teu nome Muito bom Boa 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 Cortada Deixa não Boa Finalmente Goleiro Fez alguma Coisa Não Beleza Goleiro O time está marcando bem também. Tem time que marca a bola e deixa os caras tudo soltos. Aí vai tudo em um, lá atrás a bola e o cara toca para o outro e o outro faz o gol. Tem que marcar o jogador e não a bola. Futebol de verdade também. Ah, caiu atrás do gol. Torne o kick. Voltei lá no meio. Pegaram. Vai zagueiro, vai zagueiro. Boa. Joga para, joga para. Para. Cara, o cara não toca. Beleza. Ah. Boa. Vai. Volte para a sua posição. Caraca, maluco. Não entra. Vai. Boa, faltou só um toquinho ali para ele. Boa, boa, boa. Boa. Ah, essa tá difícil, hein. Dois a dois. Bola não entra. Quem não faz, leva. Só chutar. Agora era para ela chutar. Ah, passou. Boa. 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 Meu jogador não é muito bom em tomar a bola, não. Boa, zagueiro. Ficou errado. Toquei lá na frente, ó. Bolão. Boa. 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 Boa, garoto. Olha lá, lá, lá o passe. Perfeito, rapaz. Bolão, hein. Não deixe ele entrar. Deixaram até ver o replay, quem gostaram do gol. Ah, passou. Não, não. Segura. Boa. 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 Você sabe como agarrar de chinelo. Tá de chinelo. Boa. Muito bom. Vai, vai. Tá de cara aqui. Boa. Ah, era pra lançar pra lá. Caraca, que isso não é falta não, é? Ah, ah, ah. Tem falta esse jogo não. Você quer... Os caras empurra. Desce nada. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Tocou. Toquei. Hum. Tinha que ter entrado. Segura, segura o contra-ataque. Boa, garoto. Esse zagueiro é bom pra caramba, rapaz. Boa, vai, vai, vai. Tui, goleiro. Tui, goleiro. Golaço. Boa. Isso aí, garoto. 15 segundos pra acabar. Boa. Show-lhes o seu movimento. Só administrar a vantagem agora. Não deixa fazer. Tira daí. Ah, não. Caralho. Ufa. Um segundo, uma cabala. Boa, é a nossa. Segura, segura. Segura a bola. Boa, o cara é esperto. Tocou. Beleza. Vai, 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 vai. Desuniu pra longe. Os caras são bons, rapaz. Acabou a vitória, pô. MVP foi ele de novo. Boa, galera. É isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Fiz dois gols. Fiz dois gols. E assim... Tchau. 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 Tchau.